Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Essa é a nossa parte 1, nossa primeira aula a respeito do tema de estereoquímica e vamos falar com mais detalhes a respeito do conceito de quiralidade. Então, para iniciarmos esse nosso conjunto de aulas, eu gostaria de mostrar para vocês como esse tema vai ser trabalhado. Na realidade, nós teremos um conjunto de nove videoaulas, ok? A parte 1, nós vamos falar sobre o conceito de quiralidade, que é a nossa aula de hoje. Na parte 2, vamos falar a respeito dos estereoisômeros, o que seria e como nós conseguimos identificar um estereoisômero. Na parte 3, a nomenclatura desses isômeros. Na parte 4, falaremos a respeito da atividade óptica dessas espécies. Na parte 5, vamos falar sobre o conceito de mistura racêmica. E na parte 3, a respeito da importância da estereoquímica dentro da síntese de fármacos. Na parte 7, vamos abordar sobre moléculas com mais de um centro quiral. Na parte 8, a quiralidade envolvida nos compostos de cadeia fechada. E a parte 9, a respeito de resolução de enantiômeros, que são os métodos de separação desses isômeros. Então, dando início ao nosso assunto principal de hoje, que é a quiralidade, o nosso objetivo é entendermos o que seria a quiralidade. Então, como saber se um objeto é quiral ou aquiral? Ou seja, como saber se um objeto apresenta ou não a quiralidade? Então, na realidade, para nós estudarmos e verificarmos se um objeto é quiral, nós temos que fazer uma análise da imagem especular desse objeto. E o que seria essa imagem especular? É a imagem espelhada desse objeto. Então, aqui nós temos a caneca do nosso canal, The Best Professor, ok? E temos a imagem espelhada dessa caneca. E nós vamos fazer uma análise disso, ok? Então, a nossa pergunta aqui inicial é, a imagem especular, ou seja, a imagem espelhada, da caneca do nosso canal, The Best Professor, é igual ao objeto original? Vamos analisar. Então, aqui nós temos o objeto original, e aqui nós temos a imagem especular dele. O que nós sabemos se essas imagens são iguais? Se nós tentarmos sobrepor o nosso objeto inicial à sua imagem, o que nós vamos perceber? Que eles não se encaixam. Na realidade, essas canecas, elas estão invertidas. Se nós observarmos aqui, a alça aqui da caneca, ela está do outro lado. Se nós tentarmos colocar uma sobre a outra, o encaixe não vai acontecer. Então, a resposta da nossa pergunta, se a imagem especular da caneca do canal The Best Professor é igual ao objeto original, a resposta a essa pergunta é não. E o que isso significa? Isso significa que a caneca do canal The Best Professor, ela é quiral. Então, o que é quiralidade? Então, para um objeto ser quiral, ok? A imagem especular desse objeto não deve se sobrepor a esse objeto de partida. Um exemplo muito claro de quiralidade é o que acontece com as nossas mãos. Então, aqui nós temos o desenho, a representação de uma das nossas mãos. E aqui nós temos a imagem especular dessa mão. Se nós tentarmos encaixar as nossas mãos, sobrepor as nossas mãos, isso não é possível. Na realidade, a imagem especular da nossa mão direita, a imagem espelhada da nossa mão direita, é a nossa mão esquerda e vice-versa. Então, as nossas mãos, elas não são sobreponíveis. É um exemplo muito clássico de quiralidade. E o termo quiral, na realidade, ele vem do grego, né? Do termo kir, né? Do grego, que significa mãos. Então, é como se fosse uma propriedade observada nas nossas mãos. Então, as nossas mãos, elas não são iguais, ok? Portanto, elas não são sobreponíveis. Então, para eu verificar se um objeto apresenta ou não quiralidade, eu preciso analisar a imagem espelhada, a imagem especular desse objeto. E comparar essa imagem com o nosso objeto de partida, ok? Se essas duas imagens, elas se sobreporem, significa que o nosso objeto, ele é a quiral. Ele não apresenta quiralidade. Porém, se essas imagens não forem sobreponíveis, significa que o objeto analisado, ele é quiral, ok? E qual a consequência da quiralidade? A consequência da quiralidade é que, muitas vezes, as coisas não se encaixam perfeitamente, ok? Então, se eu tenho, se nós pensarmos aqui numa luva, eu não consigo encaixar uma luva que foi feita para a mão direita na mão esquerda e vice-versa. A mesma coisa acontece com o sapato. Eu não consigo encaixar um sapato que foi feito para o pé direito no pé esquerdo, porque eles não são iguais, ok? Então, isso é uma importância e uma observação muito grande, uma consequência da quiralidade, né? Que, muitas vezes, o encaixe de determinadas coisas não vão ser perfeitos, tá? Na natureza, nós temos muitas coisas que apresentam quiralidade. Então, aqui nós temos a imagem dessas folhas. E se nós observarmos, o crescimento, ele foi feito para o lado inverso, né? Se nós tentarmos sobrepor essas folhas, nós vamos ver que não é possível, porque uma é a imagem espelhada da outra, né? Nós também observamos a quiralidade na molécula de DNA, né? Essa hélice dupla do DNA, ela gira para a direita. Das 19, né? 19 das 20 moléculas de aminoácidos que compõem as proteínas naturais, tá? Apresentam quiralidade, muitas vezes a rotação está para a esquerda. Moléculas de açúcar, grande parte desses açúcares naturais também são quirais, tá? E essa é uma das grandes importâncias quando nós estudamos a quiralidade dentro da química. A maioria das moléculas biológicas, né? Proteínas, aminoácidos, moléculas que fazem parte de sistemas biológicos, elas são quirais, né? E muitas são encontradas em apenas uma das formas das imagens especulares. Então, nós temos que lembrar que sempre que nós tivermos, né, o efeito de quiralidade, nós temos um par, né? Um par de imagem. Então, nós vamos ter o nosso objeto de partida e a imagem espelhada dele. A nossa mão, nós temos a nossa mão direita e esquerda, que uma é a imagem especular da outra. E o encaixe dessas mãos, elas são diferentes. Então, eu preciso ter luvas diferentes para encaixar cada uma das minhas mãos, tá? Agora, que efeitos que isso vai trazer quando nós temos moléculas, né? Qual que é a importância da quiralidade dentro da química? Então, observem essa estrutura, né? Nós temos uma estrutura de um fármaco, na realidade de dois fármacos, né? Mas essas estruturas, se vocês observarem, elas representam uma a imagem especular da outra, né? Então, se nós tentarmos sobrepor essas figuras, elas não se sobrepõem, essas duas estruturas. Observem o nome dessas estruturas, né? Então, o primeiro se chama Darwin. E a segunda estrutura, né? O medicamento, né? Na realidade, aqui seria o nome do medicamento. E a segunda estrutura, vejam o nome do medicamento. Ele está invertido. O nome, na realidade, é a imagem espelhada do nome da nossa molécula de partida, ok? O nome está invertido. Por quê? Porque essas moléculas também, elas estão num posicionamento invertido. Uma representa a imagem especular da outra. E o que que isso muda em termos de efeito biológico? Porque se são medicamentos, eles vão interagir com moléculas biológicas. Porém, como nós havíamos falado no slide anterior, as moléculas biológicas apresentam quiralidade. Então, elas apresentam grupos posicionados num determinado lado. E será que o encaixe desse medicamento vai ser perfeito nessa molécula biológica? Então, por exemplo, esse primeiro medicamento, ele apresenta um efeito analgésico. Vejam o outro. A aplicação é outra. O efeito desse outro medicamento é diferente. Mas eles apresentam a mesma em termos de composição química, basicamente, a mesma. Se nós fizermos uma análise elementar aqui, é igual. O que muda? O posicionamento. Então, são uma estrutura que representa a imagem especular da outra. Para nós entendermos um pouquinho a respeito do efeito biológico, vamos observar essa estrutura aqui. Então, nós temos essa molécula ligada a um grupo R, a um hidrogênio, a um grupo NH3 e a um grupo CO2-. Essa segunda estrutura, ela representa a imagem especular da primeira estrutura. Se nós tentarmos sobrepor essas duas imagens, não é possível. O grupo R e o grupo NH3 até se encaixam, mas se nós observarmos os outros dois grupos, eles estão em posições invertidas. Então, essas estruturas não são sobreponíveis. E o que nós observamos? Aqui embaixo, nós temos a representação de um sistema biológico, por exemplo. Então, poderia ser uma enzima, uma proteína, uma molécula biológica, estruturas que representam um sistema biológico. Para que essas moléculas de partida, elas tragam um efeito biológico, então vamos pensar no medicamento. O medicamento, ele deve interagir com moléculas do nosso organismo para que ocorra o efeito, a resposta desejada. Então, se nós enxergarmos isso como medicamento e aqui como moléculas do nosso organismo, o que nós vamos observar? Que essa estrutura, ela se encaixa perfeitamente nas moléculas do nosso organismo. E, consequentemente, nós vamos ter uma resposta biológica adequada. Agora, essa segunda estrutura, que é a imagem especular, ela já não se encaixa perfeitamente nesses grupos. Portanto, o efeito biológico não vai ser o mesmo da nossa molécula inicial. E, muitas vezes, esse efeito biológico, ele pode ser até um efeito maléfico. Algo que não é desejável. Nós temos essas duas estruturas também, que, na realidade, são estruturas quirais. São estruturas diferentes do limoneno. Essa primeira estrutura, ela é encontrada na laranja e essa segunda estrutura, ela é encontrada no limão. Então, na realidade, o conhecimento das estruturas quirais é extremamente importante, principalmente, quando nós falamos do efeito biológico que essas estruturas podem causar. O efeito biológico não vai ser o mesmo, tá? Agora, vem uma questão. Como que eu sei que uma molécula, ela é quiral? Como que eu sei que uma estrutura pode apresentar, né, quiralidade? O que faz uma molécula ser quiral? Isso é exatamente o que nós vamos falar na nossa próxima aula. Como identificar, né, como saber se uma molécula apresenta quiralidade e vamos abordar também o conceito dos enantiômeros, ok? Eu gostaria de agradecer a Jéssica. Na realidade, o tema dessa aula, tá, não só dessa aula, como desse nosso novo conjunto, né, de aulas, são nove aulas, ele foi sugerido por uma de nossas inscritas, que é a Jéssica, ok? Então, agradeço a Jéssica, espero que ela goste dessa nossa primeira aula e das demais e que isso possa, né, trazer aí, enriquecer em termos de conhecimento. Eu aproveito essa oportunidade, né, pra incentivá-los a enviarem pra nós temas, podem ser por meio do nosso e-mail ou também por meio de comentários, tá, do nosso canal, que vocês enviem sugestões de temas, uma vez que o canal, ele foi feito, né, pra atender a necessidade dos inscritos. Então, por favor, enviem temas que sejam necessários, que sejam importantes pra vocês. Quem sabe o tema que você sugeriu não seja, né, o tema da nossa próxima aula, tá? Então, em caso de dúvidas, deixem essas dúvidas na forma de comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente, isso é muito importante pra manter a qualidade do canal. Segue aqui o nosso e-mail do canal, canalthebestprofessor, arroba gmail.com e também o nosso Instagram, tá? Finalizo essa aula com algumas referências utilizadas pra essa aula e algumas sugestões de estudo. É o livro de Química Orgânica do McMurray e o livro de Química Orgânica, o volume 1, do Somos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.